Parabéns para você, querida, felicidade, humildade, 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 humildade. Eu queria agradecer a vocês que estão nos ajudando, por vocês hoje eu estou tendo minha festinha de aniversário e eu também queria agradecer ao Arthur, que veio aqui e gravou a gente hoje, né? E também ao Anderson Naval. Arthur, ela mandou um abraço para você, vai. Ô Anderson, essa menina, como todos os filhos da Janaína e do seu Zé Carlos, são crianças sensacionais de intelecto, de conhecimento, de inteligência, que infelizmente não moram em uma casa boa, não moram em um condomínio fechado, não tem o pai que tem um bom emprego, não tem a mãe que tem um bom emprego, que pode pagar para ela uma boa escola. Infelizmente são crianças que no Brasil tem muitas, que não conseguem depois, infelizmente, ocupar um bom emprego. Infelizmente ela, ela vai depender sim do ensino público, que é uma porcaria, não desmerecendo os profissionais da área, que são sensacionais. Mas o ensino público, ele é uma porcaria. Infelizmente, Navarro, o que você fala, quando nós fazemos e realizamos enfrentamentos com políticos canalhas no nosso Estado, nós somos igual àquela pessoa honesta que quer se aventurar na política. Nós somos nivelados iguais. Infelizmente, quando nós aqui fazemos o combate a corruptos, picaretas, vagabundos e canalhas no Estado, nós também, jornalistas, somos comparados igual a vocês. Nesse caso aqui eu só tenho a agradecer. E eu sempre falo, agradeço principalmente a você que está aí em casa assistindo, porque através de vocês foi possível realizar isso. Eu poderia ter levado um bolo lá para ela, fazer diferente. Mas quando a gente chama exatamente a sociedade para participar, exatamente dividindo essa responsabilidade. E nós sabemos do poder que emana do povo. Nós sabemos a força que cada um de vocês, principalmente, tem para fazer e deve fazer. E como eu falei, infelizmente o que eu citei na reportagem ontem não foi ao ar, mas eu agradeço a forma como foi editada. Uma fala que eu disse e que eu vou falar aqui para vocês. As pessoas que mais ajudam, gente, são pessoas que ganham um salário mínimo. É incrível, né? E aquelas pessoas que são grandes empresários aqui no Estado e aqui em Cuiabá, sabe como é que eles ajudam? Quando tem uma live de um cantor famoso, e aí para ele aparecer, para todos, porque está tendo 2 milhões de visualizações, esse cara de pau faz uma doação. Só para o artista falar o nome dele, porque todo mundo vai depois repercutir em sites aqui no Estado. É assim que funciona. É a banda podre, infelizmente, da riqueza aqui do nosso Estado. Essa família, ela está sujeita a ser visitada, infelizmente, por criminosos, por traficantes, para aliciar elas para o crime, para o tráfico de drogas e também para a prostituição. Os índices de crianças violentadas por familiares aumentaram devido à questão da pandemia e também do convívio social, tá, gente? Infelizmente, infelizmente, essas crianças não têm o amparo do poder público. Ela não tem um curso, ela não tem uma orientação, não tem um lazer, não tem nada. Vocês viram a condição que ela mora. E aí, daqui a pouco vai ter político batendo na tua porta e pedindo o teu voto, falando que vai fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença na conta bancária dele. Ele vai fazer a diferença na conta bancária dele.